Aí galera, bom dia! Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, meu amor, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira O início e o fim Maravilha, gente, ó, tá cheio do porção Pode crer, galera A polícia, o ladrão e a planta que não foi descriminalizada Estão querendo roubar a nossa paz, mas temos seus a nossa volta E clamo para ter algemas apenas o nosso amor E clamo para ter algemas apenas o nosso amor Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Cadê, cadê, cadê? Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira E clamo para ter algemas apenas o nosso amor Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira E clamo para ter algemas apenas o nosso amor E clamo para ter algemas apenas o nosso amor Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Com certeza, você já se apanhou na queda de uma cachoeira Deus que tá ligado em tudo que a gente faz Deus que tá ligado em tudo que a gente faz Por isso que rasgue as orações Eu peço pra Deus e só voto bem bem Essa é a positiva A positiva vibração Essa sim é a positiva A positiva vibração Com certeza Sentindo a sensação Com certeza Oh meu amor Você vai, você vai sentir a sensação A sua raça em que eu purificava 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 Com certeza Com certeza A sua raça em que eu purificava 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 A sua alma sendo purificada A ferida que fornou Já está sendo curada A noite escura se foi Levando as travas e trazendo a luz Pra nossa estrada A paz que nos roubaram